Música Vamos lá, já pode mandar, pois, se apresenta, ele já autoriza, desce a dupla 98 duplas aí na primeira rodada, a categoria CES começa agora, vai, deixa o mais descendo Aí a 2, agora volta a Eric, vem aí, Eric já volta, prepara a Gels Aí, deixa o mais descendo, trabalhando, vai, né, vai Vai, vem ele, parte, abeliz, tenta, vem Monteiro, paraíba, sobra lá, Gelsson, vem em seguida, vamos, hein Eric já autoriza, desce a dupla, trabalha, vai no boi, vai, 5 descendo, já volta, agora vem Gels, vem Gels Eric vai trabalhando, já desce a dupla, vai buscar, pega por trás que ele vai Bora, o boi rodou uma vez Esse é a dupla, trabalhando, vai, Eric descendo, trabalha, vai ele, Flávia Lixo Esse é a dupla, trabalhando, já vai no boi, representa o Monteiro aqui, para paraíba, parque, abeliz, dentro Eric, Flávia Lixo, trabalha, vai, 5, agora volta, Jefferson Nunes, Jefferson volta agora, prepara Felipe Alô, Orlando Júnior, prepara, Dejama Júnior, prepara Bel Eric vai trabalhando, já desce a dupla, chama na mão direito, o boi desequilibra e cai Vale, o boi Aí ele que se apresenta, a gente, a dupla, vai, já volta, a dupla, vem ele, já autoriza, desce a dupla, trabalha, vai trabalhando Aí o que vem, vem para, que chove, já ta uva, desce a dupla, trabalha, vai no boi Aí a Jefferson vai, Jackson Nunes, vai 7, agora volta, vem Felipe Tibus Jefferson monta, bando, caixa, agora Felipe que volta, trabalha, vem Orlando Aí Jefferson, desce a dupla, trabalhando, chama na mão, caiu Vale, o boi Aí a dupla, volta, Felipe Tibus, já dupla, volta da pista, vem em seguida, prepara, vem Dejama Júnior Aqui é sangra, gamba, o boi, a parte, a dupla, trabalha, vai no boi, Felipe, desce a dupla Felipe, trabalha, vamos lá, rodou uma vez Equipe de Santa Cruz, do Campo e Maripe, a dupla, vai trabalhando, já desce a dupla, vai ele Bora, toma na frente, o boi, aí, vamos se ligar Aí a 19, a dupla, trabalha, agora volta Orlando Júnior, Orlando Júnior, quer ver, agora vem Orlando Gamba, prepara, vem Dejama Felipe, trabalhando, já desce a dupla, vai ele, chama na mão direito, o boi desequilibra e cai Vale, o boi Bora, volta, Orlando Júnior, se apresenta, agora vai, boi Orlando já autoriza, desce a dupla, trabalha, vai ele, são descendo, que a desce a dupla, trabalha, vai ele, vamos lá, depois correr Ali é 21, descendo, que a desce a dupla, trabalha, agora volta Dejama Júnior, vem Dejama Júnior, pode vir Vem Dejama agora, vem Dejama agora, prepara, Bel Equipe de Brasília, grupo, pegada forte, vai ele, Orlando Júnior, desce e chama na canhão Zero Aí o Dejama Júnior, volta, vem ele E aí E aí E aí Amém. 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 Alisson Chaves, meu loja. Caosca trabalhando, desembe a calda, vai no boi aqui pela casa, 130 reais, já volta Nego Jefferson agora. Nego já tá no marão, Caosca trabalhando, treca no braço direito, o boi vai ao chão. Valeu, hein? Agora volta Nego Jefferson, vamos lá. Aí o Nego Jefferson vai trabalhando, já desce a outra, vai ele, vai Nego Jefferson. Nego Jefferson trabalhando, recebe a calda, representa para o Cunhão, já Bitacá, Pernambuco desce no 140. Torozinho, logo tudo tá com nós. Elio voltando, vai Nego, descendo, chama na mão, caigua, deixa o boi desequilíbrio de gai. E seja para a vida toda, quem tá mais eu aqui é o cumpadre de vocês, viu? Tá ali, são Chaves. Elio Cacará trabalhando, já desce a dupla, se usa confecções, 140, vem André Melo, vem André Melo, vem André Melo, vem André Melo. Elio descendo, vai lá embaixo. Claro. Se é campeonato, PAPB, Parque Vila Cá, 3, 1 metro, Paraíba. A festa do macarrão é massa, vai André Melo descendo. André Melo trabalha, desce a beacalma, vai no boi aqui, brebezerro, desce a dupla, 140, bi. Aí vem André Melo, agora vai André Melo trabalhando, 10 bravais. Elio vai da carga. Zero. 17 é Junho Ribeiro, Junho Ribeiro, Junho Ribeiro. É 117, João Gonçalves, o boi valeu. Aí André Rodrigues, a dupla trabalha, 141, agora vem Junho Ribeiro, Junho Ribeiro prepara o rodinho. Arara e Pina, Grupo Menezes, Delfino, trabalha com André. Valeu, boi. Agora Junho, que vem agora, vai o boi. Aí o Junho já autoriza, rodou uma vez. Equipe de carro, vai trabalhando, vai ele, rancho, cento, anda. Júnior Ribeiro, José Irã, 147, agora rodinha que volta, rodinha, vem aí prepara, Juan Gozão, Júnior Ribeiro trabalhando, já desce a dupla, tranca do braço direito, o boi desequilíbrio, vai embora. Zero. Aí o rodinha que desce, ele já autoriza, desce a dupla, trabalha a rodinha, que recebe a ponta na calma, vai no boi, 148, agora vem Juan. Aí Juan já volta, prepara a rodinha, desce a dupla, trabalha a rodinha de Santa Cruz, do Capimaribe, vai pra frente. Zero. 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 Amém. 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 Deus vumba, Deus vindo, trabalhando, tá tudo em hora aí, Big. Rambui, Rambui, Rambui. Zero. Vamos tocar pra frente e andar com ela, meus internautas do Brasil, aquele abraço. E a disputa final, primeira rodada, a categoria SES, Rambui. Aí, estão trajando, trabalhando, 275, agora vem Ulisses Pinto. Ulisses agora vai aí, Tunésia, epi, nossa senhora. Valeu, Boi. Aí, eu dou pra volta do que autoriza, Deus, já tu tá trabalhando, valeu ele, Valdez e Espírito, descendo, 276, a dupla trabalha, Valdez e Espírito, descendo, cadê essa dupla, trabalha, Valbu, hein? A dupla que representa, tá, Quaritinga, vai a dupla, Pernambucana, Parque RJ, volta, Rani. Aí, Rani, volta, Rani, quer vir aí pra Parabemba, pra vir, Valdez e Espírito, descendo, trabalhando, tranca na canhão. Agora. Aí, Rani, vamos, ele já autoriza, 10, a dupla, trabalha, Valdez e Espírito, descendo, cadê essa dupla, aqui, que representa, Boa Vista, e vai para aí, descendo, escorrer. Bora, bora, o Boi tem que passar lá agora. Agora, 278, vai trabalhando, cadê essa dupla, vai, ele vai, descendo. Aí, o Rani vai trabalhando, recebe a calma, cadê essa dupla, volta, Pernambucana, 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 aí, Pernambucana, volta, Pernambucana, vem, já sobe, Gustavo, desce a dupla, vai, Rani, descendo. Valeu, Boi. Aí, já desce a dupla, trabalha, Pernambucana, vai trabalhando, vai, ele, José, irá, descendo, reche, o Santana, de Jataúba. E do monte de mão, Fosk, Jetfly, 294, volta, Gustavo Cordeiro, Gustavo, é o que vem agora, prepara, Rani, aí, o Pernambucana, trabalhando, tranca na mão, quem, ó. Valeu, Boi. E quem tá aqui também pra concluir, assistir, vai, que cada um, sejam todos bem-vindos e vamos embora. Aí, é Gustavo Cordeiro, quem tá no modelo, equipe do Sertânio, vai no boi, é o Paco de Caldas. Aí, vai, dois mil, nove e meia, descendo, boi, papo da contramão, aí, Gustavo Cordeiro. Gustavo, o trabalho do cavaleiro, vem, Rani Alves. Aí, é Gustavo, descendo, aí, sempre apresentando, vai no boi, Gustavo. Aí, montado, diga, esse que vai, faz a volta da capa do boi, equipe do Sertânio, vem, Rani Alves. Aí, pra parte, Gustavo, chama da canhota, boi, desce, aqui, de brincade. Valeu, Boi. Disse Nostra Oeste, a maquijada do macarrão, como desde tudo, de tarde, ela é massa, não é, viu, Boi. Aí, é Jackson, descendo, ele que autorizou o trabalho do cavaleiro, boiada, show, tabafo, aboera, melório, com a caixa econômica, acima de 17, 18 roubas, separando, rodada por rodada, vaqueiro por vaqueiro, menino por menino, vai pra parte, descendo, leve da carga. Valeu, Boi. Aí, a dupla volta, agora, Clécio Julião, deixar o abraço aí pro nome do Roque, o Breno, o Lilau, galera do Santa Coisa do Cabalho, até menos a Copa Era Viva, na torcida do Jackson Nunes, alô, Ronaldo Roque, alô, galera do Gato Boy, Confecções. Aí, Clécio, descendo, faz a volta, na canta do boi, vai pra faixa, né, Silvio, Vindadeu. Claro. Aí, a menina do Romero do Mundo, Romero do Padre Cis. A dupla vai descendo, o Peixe, é liberado, autoriza, Massinho, descendo, vai da boi, vai 3.517, descendo, vem, Igor Nunes. Massinho, ele leva, a dama da noite, descendo, faz a volta, na canta do boi, vai pra faixa, trava na mão direita, vai, cai. Valeu, hein. É, o Igor, não fica só no Lero, alô, Zé do Luciano, vem no boi. Aí, vai, Igor Desenha, legal, trouxou, trabalha na dupla de Monteiro, vai para Iba. Aí, vai, capital do Cariri, da Paraíba, faz a volta, na canta do boi, vem Zé do Luciano. Ele vai pra faixa, chama na mão direita, foi embora. Vai pra Bezeza, aí, é de 5 a 9 de fevereiro, etapa da liga. Liga, perna do cara, ele vai, que gera 200 mil prêmios, lá vem o boi. Aí, Zé do Luciano, legal, trouxou, trabalha o cavaleiro, vai no boi. Luciano já desce, vai na canta do boi, vai ele, vai rompendo, vai na contramão. Aí, tentando consertar por lá, o boi, vai no boi, vai rompendo, vai lá, Major, e tudo. Mauritino nos acompanhando, viu? Aí, a dupla vem no bolão, Bebeto, já vem, aí ele vai montando o playboy de ouro. Aí, Bebeto, descendo, bopo na contramão, vai lá, vai no boi. Bebeto, já vem, descendo, bopo, vai na contramão, mais uma variaz, aí vem Bebeto, na outra chance. Aí, Bebeto, descendo, trabalho o cavaleiro, vai no boi, vai na contramão. Aí, vai no boi, vai ele, descendo, vem aí, vem Bebeto. O pré-trabalho, Bebeto, já vem, já vai na canta do boi, vai Bebeto, descendo. Bebeto, desce, faz a volta na canta do boi, vai pra parte, acredito. Bebeto, chama na mão direita, boi, desce aquele brincar. Ele vai voltar, Major, agora, na 340. Oi, tchau, sem abraço, sem medo. Aí, a dupla que volta agora, ele vem no moral, vai, Jeová, Trindado, ele calma os outros, trabalha, Jeová, vai no boi. Aí, Jeová, Trindado, descendo, vai na canta do boi, vem, Demilson, já vem. Aí, é parque, três irmãos, equipe de Trindado, é 3, 4, 4, vai pra faixa, chama na mão direita, boi, cai. Aí, Demilson, já vem aqui, vem no moral, ele vem, se abre pra frente, a J.P. de retações. Humberto Gonçalves, já vem depois, o neguinho de Vanessa, prepara, 3, 9, 4, alô, de Luka Moura. Aí, sangra aberta, desce, a dupla, Demilson, trabalha, vai na canta do boi. Faz a volta, a dupla, ponto de 4. Pé da presa, Rio Grande do Norte, vai pra faixa, trava nos dedos, dá mão direita, vou dizer, equilíbrio, cai. Valeu, boi. Aí, Humberto, Tio, Wally, Wally, vem no moral, depois, prepara, vem no banheiro. Aí, a dupla, vai descendo, ele cai, trouxe, Humberto, desce, vai na canta do boi, vai neguinho de Cachoeirinha. Aí, a 3, 6, 3, descendo, ele faz a volta, na canta do boi, depois, o jogo, a parque, 3, chego, a cor verde. Aí, neguinho pra parque, já trabalha, Humberto, chamar na mão direita, a mão direita, equilíbrio, cai. Valeu, boi. O de Vanizio, vem no moral, o Júnior, ele vem lá, o seu... Aí, a dupla vai se apresentando, do Camorra, trabalha, vai na canta do boi, vem Júnior Lima. Aí, a Cresce, se atreve, F10, aí, ele faz a volta, na canta do boi. Aí, a paque, Santa Tereza, Monteiro, vai para aí, vai pra baixo. Aí, descendo, leva na canta. Valeu, boi. Vou pra volta, agora, Júnior Lima, que vem no moral, o Júnior se apresentando. A dupla vai no boi, vai Júnior Lima, é legal, tudo isso. O trabalho é Júnior, vai na canta do boi, boi, é ligeiro. A boiada é precoce, idade. Boiada é precoce, aumento, tripo de braqueada, a boiada é rastreada, a pera é bem fogada. Aí, pra faixa, descendo, leva na carga, vem, Fabrício. Não, não, boi. Aí, a paquejada do Paquialas Condor, em Arasagia, na Paraíba, é tapa no portal. A paquejada do condor, trazendo 180 mil em Arasagia, na Paraíba. Aí, vai, no boi, vai Fabrício, descendo, é legal, tudo isso. Vem Tiago Seba, depois vem Paulinho Amaro 400 e 400, faz a volta na canta do boi Fabrício Duarte trabalha, vai pra faca Fabrício acredita, vai no boi, chama na mão direita Boi, desce aquele brincar Tiago Amos, 4, 2, 8 E na jama, pimenta, bombado, prepara a bombada Alô Murilo A dupla vai descendo, autoriza a sangra aberta Nessa é a dupla, Tabara vai na canta do boi Aí a dupla vai descendo, trabalha o Cavaleiro, acredita Tiago Seba, Vitorino, Verde e Maranhão Vai pra faca, Tiago desce, leve na carga Vem Paulinho Amaro Sobe Murilo, prepara Murilo Abre-se a sangra, desce a representação De Santa Cruz, ele calçou, tabara a dupla Vai no boi, aí vai Paulinho descendo Paulinho vai na canta do boi, Paulinho, vem Emerson Ramos Paulinho vai descendo, recebe a ponta da maçaroca Vai no membro superior direito A sua volta, 416, descendo, dá um calço na rédea Trava na mão direita, boi, pesou Foi embora, sem aproveitamento Aí a dupla da paraíba, que está no bolão Maltoriza, Emerson Ramos descendo, boi, volta na canta da mão Vai todo, vem a naje Olha todo, fraco, retorna a volta do boi, pra boi, vem embora Aí vai no boi, já desce a dupla de Santa Terezinha Vai para a paraíba, Emerson Ramos Trabalha, cavaleira, canta do boi, vem a naje Chegando, vem a quatro, cinco, dois Bombado, vem em seguida Emerson Ramos desce, vai pra faixa, trava no dedo da mão direita Boi, desce que ele não cai Aí naje, você abre a venta, pode vir a quatro, cinco, dois Bombado, vem em seguida Aí naje, você trabalha o cavaleiro, vai no boi Equipe de São José do Egito, vai, cinco, dois Aí vem bombado E preventando a cidade da poesia, cidade das tradições Equipe da tela do poeta, Delmiro Val Vai pra faixa, trava na mão direita, mas vem embora Sangre aberta, a jumentada voltando Aí vem aí, vem Guga Aí vai no boi, vai Murilo, se abre a venta, Murilo Murilo desce, entra para Murilo, vai na cama do boi Desce a dupla de Nova Brasilândia Aí a nova volada do Oeste, Rondônia, vai descendo Vem Guga, aí pra parte, acerta pra cima Nas velas, deu naje, chama na mão direita, mas diz Equilíbrio, cai Zero O lento vem chegando, o cabelinho subindo, prepare bem Vamos lá, sangre aberta, vai no boi A dupla da cor vinha, trazendo, fazendo E ela triunfo, vai no boi, vai Guga aqui, trazendo Alisson, vai com ele, bora Magal Dá a volta no boi, pra boi, pula embora Vai, 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 vai pra corrida, deixa pra ir embora agora O lento vai descendo, Guga aqui, entra o trabalho O cavaleiro, vai Guga Guga, desce, faz a volta na canhota no boi Vem Leto chegando, velho cabelinho, vem no boi 514, descendo, faz a volta na canhota no boi E acredito Guga, quinto, vai pra parte, desce, vai no boi Chama na canhota, Guga, boi desce, equilíbrio, cai Esse é o jogo Agora eu vou aí Vou pra volta agora, Leto Tchau 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 E aí Por favor 0 Mi logo filha, boi do rio, boi fez nada Aí é boi Aí é boi Aí é boi Aí é boi Tá preparando pra vir bonito Aí vai da Boi, já desce a dupla aqui Repreventa a Lapiraca, Alagoza, Capitão Fumaqueiro O show do faz a volta da canta do Boi Montando no Guidense, a Lapiraca Grupo Jangadeiro vai pra parte, acessou Acredita, chama na mão direita, Boi Deseck, ele brigai A carralha de Boi, vem bonito Voltando agora, vem bonito Aí é bonito se apresentar da equipe da vitória Amigo Jardim Kalisto, Talo Zé Copa É da Viva, Galera Duvante, São Gabriel Veneira Tomate, aí bonito descendo A equipe da vitória, Capitão apitou, vai bonito Veneira Tomate, já leva na carga A companhia do Vivo Aí vai da Boi, já desce Lendo Tomate, legal pra Luzo, vai da Boi Vem aí Juscelino Lendo Tomate, trabalha o Cavaleiro, vai da Boi Leve na carga Aí a dupla aqui volta agora Vem no Morão, Juscelino, se apresenta aqui Besomens, casqueadores, autoriza Aí descendo Juscelino, trabalha o Cavaleiro Vai na canta do Boi, vem aí Bruno Juscelino desce, faz a volta da canta do Boi Vai pra parte, já chama na mão direita Vem aí Bruno, que volta agora Bruno vem no Morão, uma pista liberada O Pacosca Torrião, equipe da Serra Branca que vem Aí vai para aí, descendo, pista liberada Vai Bruno, vem aí Neto Aí a dupla dessa, trabalha o Cavaleiro, 1581 Vai montando o Rubi Eternale Vai pra parte, ele chama na canta do Boi Bora Boi Aí a Neto Bezerra Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem, pessoal Vem aí . 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 já faz a volta aí que acredita, vai pra baixo chama na mão direita e vai cair aí a dupla vai descendo trabalha Matuso, ele caiu, Matuso aí Matuso descendo, ele vai na capa agora Gavião, é santa coisa, o capa de Matuso e no modal, o BG é só pereira o Nego G, a pé só vem depois, trabalha a Vanderlei aí a sangra aberta, quebrou Maranhão, vai na boa e a capa está no Babassu aí é Vitorino Freire, trabalha o cavaleiro vai lá Zé, pra com isso, bora dar a volta no Boi Zé bora, 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 por trás de Boi Zé o Brava vai no Boi, já desce Gerson Pereira, trabalha Gerson, ele vai na capa no Boi, desce a meia, dois quatro, vem Nego Gerson aí é Gerson Pereira descendo, vai no Boi vai Zé do leite, a Vitorino Freire aí vai o Maranhão, ele faz a volta na capa no Boi, vai pra lá aí classificação, aqui na baquejada na Vila Cal, traquei somendo, vem Boi aí é Nego Gerson, trabalha o Negão, Boi pra com a outra mão, vai no Boi, vai Tereiro aí é Pacunião, já vem tacar, quebrou Fabiano Rabelo aí na última de julho, Copa Joaquim Branco vem Boi, vem aí descendo o Nego Gerson, trabalha o Cavaleiro vai na capa da mão, Negão aí Nego Gerson descendo aqui guardiando, a maia de entrada e vem sexta do Goi, depois vem Neto aí é sexta do Goi, trabalha o Cavaleiro vai no Boi, vem Neto Pinto 500, 654, descendo faz a volta na capa do Boi, acredita vai pra baixa, ele trava na mão direita o Boi, desce que livra velho outro Neto Pinto, que vem agora voltando a pista, decoferta de São Paulo, liberado repreventação de Biggirã, estupro de São Paulo ladeado pelo Bruno, já utilizou já desce a dupla, vai no Boi recebe a capa do Boi aí vem Roberto do Neguinho chegando, depois trepada vem Henrique Lucas 665, descendo Neto Pinto, vai pra baixa lembra na mão direita o Boi, desce que livra e cai valeu Boi aí é Roberto do Neguinho que vem no Morão Roberto do Cebado e o Pista liberado a sangra aberta desce a dupla que representa a Ana vovô Genésia vem Henrique aí vai no Boi já desce, ele faz a volta é minha, minha outra acenda, acredita vem Henrique aí pra baixa dá um super calce na rede lembra cá vem no Morão vem aí Henrique Lucas meu amigo Júnior tá caibói e o Cicinho galera de José do Norte do Ceará tá nos acompanhando vivo aí Henrique Lucas descendo ele faz a volta na capa do Boi vem João Vira o Boi de Redu aí pra baixo ele se chama na mão direita de Moicai aí a dobra volta agora João Vira no Morão autoriza 40 e não abissanga aberta aí João Filho descendo tem o Varacanta do Boi tava na dupla de missão velha o Varacom Filho aí o Ceará descendo faz a volta na capa do Boi ele monta impressivo é pau vem Macarrão João Filho chama na mão direita Boi foi-se embora o Careca volta depois o do fronto da pista de competição liberada a dupla autoriza depois volta a Careca leva Boi aí a dupla vai descendo posição legal aqui pra casa vai Macarrão tem meio alto escola Monteiro e parqueadas Macarrão vai na contramão Macarrão vai na contramão vai tentando voltar Boi vai rompendo vem Careca aí Macarrão descendo Boi vai rompendo aí a Careca que vai aí a Careca que vai descendo o trabalho Cavaleiro vai no Boi vai Careca acerta a cor do Cavaleiro vem Macinho aí vai o retalho dos irmãos descendo faz a volta na capa do Boi vai pra baixo aí é Macinho o Rimen do Vaquemont também nos acompanhando o Rimen o Brava vai no Boi que representa o Ceará vai no Boi já desce Macinho vai na contramão Macinho aí vai no Boi vai Macinho vai no Boi português nem matemática eu nunca tive esse privilégio mas eu me criei feito melhor desse livro desse anelão e nunca houve um barbatão bravo pra não pegá-lo meu professor foi um cavalo e o meu livro foi um gibão vai Boi ele o cabelinho mal trouxou tava na dupla de São Caetano vem Seba canta do Boi vem Raniel voltando volta e irão aí a dupla vai pra parte aí busca as vezes vai no Deonais trava na mão direita o Boi desequilibra vai no Boi raniel na troca balança boiada aperta a pista liberdade lá vem Boi aí a equipe da Boi vai no Boi vai 313 descendo vem Seba canta do Boi se aproxima das Veras de Onais dá potência os heros a Canhote o Boi desequilibra aí a Lu agora voltando até o momento Major 90 dupla se apresentaram na rodada 90 38 fizeram 52 perdeu aí vai no Boi já desce a dupla Lucas Moura trabalha Lucas Rebebeto Xavier Lucas Moura trabalha faz a volta na canta do Boi vai pra parte já desce chama na mão direita Boi desce ele brincai aí no Morão Bebeto Xavier aí a dupla vem no Morão Bebeto se apresentaram Boi vai Bebeto vai João Farias aí o Bebeto vem no Morão vai Vem no Morão descendo aí o Bebeto ele vai na canta do Boi já faz a volta aqui Maraí o Sassosão freio galinho vai pra parte chama na mão direita Boi desce ele brincai valeu o Bebeto vem agora voltando ele vem no Morão depois vem aí o Cabeleiro aí desce Bombado trabalha vai na canta do Boi vai o Lili descendo Bombado desce faz a volta na canta do Boi aqui Bebeto Rita Galdés vai paraíba vem aí Bombado descendo valeu Boi 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 Bo A CIDADE NO BRASIL 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 GOLA BOI BOLA BOI A CIDADE NO BRASIL 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 ADEMILSON SAÍ PHA NA ELTcon A CIDADE NO BRASIL CHAMONER A CIDADE NO BRASIL MEDRASIL CIDADE NO BRASIL Totalmente coberta, 100 mil para a categoria do GP Tronhavitch. Aí vai Fabrício descendo, faz a volta na canta do boi, volta no bombado, Guga subindo. Vai no boi, Fabrício chama na mão direita, Moritz, equilíbrio, cai. Vai no boi. Aí a dupla vai descendo, equipe da Rita Galdenso, capira grande, vai no boi de equipe da Paraíba, vai descendo, volta Guga. Aí a 4x7, 5x5, descendo, na marra na direita, faz a volta na canta do boi, tabarando o craque na dita. Aí para a faixa, bombado, desce, leve na carga, vem Guga. Zero. Aí é Guga Medeiros e o tio Rodrigues, já o Besson Maironi também, prepare bem. O cannot breathing, vai descendo, legal tr сбt, vai vai para a carta do boi, vai給 a outra mão, vai Fernando pra correr, deixa o boi passar, Fernando, bora pra cá. Vai, 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 vou, vou, pôngorrer. Aí vai aí do cabelinho, vai Fernando descendo, trabalhar a dupla para a canta do boi. 5x8, tr boi, 21 mil another. Aí a dupla é para a reap� hidrata, só pantando, 5x8, ele faz a volta na canta do boi, vai para a faixa de Fseca. Zero. Vai, depois para aqui, o Almiçom Maironi, o legal tr subiu, trabalhar a dupla para a praia do boi, o pacriёт, a Maurício Bonanza vai descendo, vem Guga. Ops. O Marcelão Fortaleza O Marcelão Fortaleza Aí vai o Boi Vai o Valmir Neto Descendo o Valmir Trabalha o Valmir Ele vai na canta do Boi Volta o Buxudo Valmir Neto desce Vai na canta do Boi Vai o Neto de Valmir Faz a volta na canta do Boi Vence isso Aí a dupla desce Ele vai pra faixa Chama na mão direita Eita Boi Desce equilíbrio Zero Cheio Prepara e vem Bruno Aí é Buxudo Que está no modelo Autoriza com o Paulo Sempre vento Desce a dupla Da gol pra correr João Aí vai o Boi Pra passar agora Vai João Portando o Boi Deixa um embora Vai Cis Aí é Buxudo Trabalha o Cavaleiro Montando no guidense Ele vai na canta do Boi Buxudo Faz a volta na canta do Boi Equipe de Aracus Buxudo vai pra faixa Desce e chama na mão direita Boi desce Equilíbrio Vai o Boi Aí a dupla Venceu Preventa Tudo certo Do piste Liberado O dono 581 Vai na Boi Eregal Trouxe o remoto Arrubi Eternal Recebe a canta do Boi Veneno Tomate Aí a dupla descendo É o Paco Catorrião Serra Branca Vai para a faixa Ele desce Chama na canhota Começa na quinta-feira Terminar aqui Fabrício vai puxar A canta do Boi Direto para o Parque Mariano 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 Vamos Etapa no portal 150 mil Começa na quinta-feira Valendo Tomate Descendo o trabalho Junto do Tico Vai na Boi Dublinha Fogada Negazeira Vem Henrique Lucas Henrique Lucas Vai voltar agora Vandere Volta logo depois Faz a volta Na canta do Boi Acredita Vai para a faixa Nem no Tomate Chama na canhota Né Zero Henrique Lucas É que vem agora Voltando mais uma vez Não vai dar uma dupla Prefe Prefeira 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 No Nunes E na outra Vai demais Prefeira Trazendo 70 mil Etapa da Copa Joaquim Branco Vandelei Olha 606 Descendo Faz a volta Na canta do Boi Vai para a faixa Chama na mão Direita Boi Dessequilibra Não cai Zero Vandelei Olha a dupla Volta agora Vandelei Está no botão 629 Vandelei Garigal Trusou Bequim Aras SG Leandro Vai para a Iba Faz a volta Na canta do Boi Vande 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 Vai no Boi 629 Ele monta Solano Chama na mão Direita Boi Dessequilibra Vai no cai Zero Vande Vai no banal Neto Que vem Vem a minha Segunda Ele que autoriza Vai Vai Neto Descendo Equipe Elas Bejei Estava na dupla Dessefalo Vai Capitara Garoa Terceira Maior Metrópole Do mundo A cidade Que não para Nunca Vai Descendo Ele Vande Vande Voltando Vai Para baixo Chama Nos dedos Da mão Direita Boi Dezequilibra Zero Brasileiro Está baquejado De feto No derrubado Do Boi Vamos embora O bom não é ser importante Mas o importante é ser bom Vai Boi Vai Descendo Ele que autoriza Vai na maçaloga Do Boi Recebe Passa a volta Desce ele Vem Carroca Voltando Aí a dupla Aqui reprever Toma Gemi Cruz A da J GNG Crato Valceará Chama na canhota Boi Dezequilibra Bricai Rola Boi Aí dá uma pista De competição Eternal Vem André O Brancé Preventa O Aracepa Que vem na cauta Dezomec Quebra a casa Vai para a faixa Chama nos dedos Da mão direita Boi Dezequilibra Rola Boi Aí o André Rodada Que está na rodada Prepara que vem Na próxima rodada Vai no Boi Vai descendo André Trabalha agora Vai no Boi Desce a dupla De Aralipino Vai no Boi Recebe a queda No Boi Faz a volta Trabalho perfeito A dupla Desce ombro a ombro Vai para a faixa Trava nos dedos Da canhota Desce a equilíbrio Cai Zero A dupla Desce ombro a ombro Vai no Boi Da QPC Valal Do Churrascaria Nossa Senhora de Lua De uma vez Vai 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 Da volta No Boi Visibilidade Para o Boi Pulei embora Vem o Luiz Cipindo Voltando Aí o Cabelinho Já desce Buscou a canta No Boi Montando o touro Faz a volta Desce a 2003 Faulita Do campeonato PPB Categoria acesso Vai para a faixa Rola Boi Aí a dupla Aqui vem agora Botando o Luiz Cipindo Ele vem Maral Vem o Luiz Cipindo Se apresenta De que autoriza Vai para o Luiz Cipindo Descendo Desce a 276 Vem o Luiz Cipindo Deixa abraçar Aí meu amigo Tiago Costa Altinho Barbosa Oreinha O Estênio A galera Não se acompanha Vem para o Luiz Cipindo Alô Tia Costa Ai o Luiz Cipindo Descendo Vem o Luiz Cipindo Vem o Luiz Cipindo Vem se apresentando Galera Ele procurou Matar No Piauí Não se acompanha Vem o Luiz Cipindo Galera Ele procurou Matar Aí a dupla Vem se apresentando Vai na Boi Pertura liberada Peba vai descendo Aí Peba desce Ele faz a volta Na canhota Não acredita Rancho Santa Ana Carvalu Peba chama Na canhota Beba E aí Gustavo Calder Vem se apresentando Gustavo Cordeiro Pera Pertura liberada Equipe de Sertânia Voltando mais uma vez A porta da Parabacil Autoriza Abre-se a sacra Agradece aos irmãos Campeão Brasileiro Aos irmãos Campeões Nacional Vai na Boi Já desce Ele faz a volta Diga Esquipe Bar Vai descendo Gustavo Calder Vai para a faixa Ele desocupa Passando a trava Na canhota Gostava Boi Desequilibre Cai Masinho Lelé Se apreventa Do Ceará Corre Boi Namorai Bebe cana E vai aquele amigo Amigo fiel Lá vem Boi Vai Marinho Lelé Descendo A dama Vai na Boi Deligal Toriza Amaradou Para o Ceará Capitão Da Versidade Da Romaria Todo ano Setembro e Dezembro Concentra-se O maior número De Romero Romero do Padre Cícero Vai Marinho Lelé Descendo O Lucas Moura Volta depois Guga Quinto subindo Três para completar Abre-se as cortinas De madeira Busca descendo Trabalha do Lucas Moura Lucas vai na ponta Do Protetor Recebe a canta Do Boi Escorre na ponta Da Massanoca Vem Júnior Lima Ele vai para a faixa Busca as vezes Vai deronar Trava na mão Direita Boi E aí vem Júnior Também Está nos acompanhando Vivo Aí a dupla Que vem agora Botando o Guga Vem no modal Meu campeão Trouxe Aprevento Autoriza Aí Guga Descendo Guga Quinto vai Do Boi Montando o Tine Amo Reserva a canta Do Boi Aí a fazenda Triunfa Aqui a vida Covide Faz a volta Da canta Do Boi Vem Júnior Lima Vai Guga Para a faixa Guga Chama na canhota Boi Rompeu Aí vai do Boi Vai Júnior Lima Trabalha Júnior Lima Legal Trouxe o Júnior Lima Aí Júnior descendo Júnior desce Faz a volta Da canta Do Boi Vai concluindo A rodada Júnior Lima Desce Vai do Boi Chama na mão Direita Boi Cai Olha o Boi Alô Manoel Tá agindo Subindo João Filho Abrece a sangra Trabalha Bel Para o Boi É o campeonato PPV Repreverta Jataúba Recebe a canta Do Boi Bel Vem Manuel Faz a volta Da canta Do Boi Vá 30 Descendo Bel De Jataúba Vai no Boi Desce Chama na canhota Bel Aí é o dupla Que vai 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 João Filho Trabalha João Filho Legal Autoriza João João Filho Vai na canta Do Boi Já desce A sociedade Montempre Faz a volta Da canta Do Boi Aí João Filho Descendo É Aí Caosca Descendo Trabalha Vai na canta Vai no Boi Vai Caosca Descendo Caosca Trabalha Vai no Boi Vai Romero Deixa eu correr Romero Na volta Do Boi Para o Boi Para o Boi Vai Caosca Descendo Romero Trabalha Romero Delivramento Vai para a Iba Caosca Desce Ele vai na canta Do Boi Aí descendo Trabalha O Cavaleiro Vai na canta Do Boi Faz a 130 A Vem Juan Gonçalves A Oscar Desce Faz a volta Da canta Do Boi Acredita Ele é montado Lindo Eternal Vai Caosca Zero Pisa nesse momento É o show Da disputa Final É o Juan Que se apresenta Ao Trezu Ele vai trabalhando Controle Agora o Juan Vem Passou a volta Vai com tudo Agora garoto Solta a potência Para fazer Vale Olha o Boi Vem Santa Cruz Do Capimari Vem ao Trezu Agora ele vai trabalhando O Lizes Pinto Ele vai controlando O garoto Vem aí Vem Passou a volta Sensacional Vai com tudo Lizes Vem com você Dá na sua mão Agora Solta a potência Para fazer Vale Segura Vale Vem Vai 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 Passou a volta Sensacional Vem com tudo Agora solta a potência No braço Seu Vai Pesou E foi Bora Apresenta Sertânio Pernambuco Que vem agora Aí Vem ele Vem Gustavo Cordeiro Vai lá Vai lá Gabriel Deixa eu correr Gabriel Dá a volta No boi Para ele Para ir embora Pega o músico Trai Aí É Gustavo É Gabriel Cordeiro Que se apresenta Aí Vem ele Vai controlando Agora Gustavo Vem lá Vem Gustavo Cordeiro Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo Agora garoto Solta a potência No braço Para fazer Vale Segura Gustavo Segura Gustavo Aí Vai Massinho De Lelé É o Massinho Que se apresenta Massinho De Lelé Que se apresenta Massinho Aí Vem ele Vai controlando Agora Massinho Passou a volta Massinho Vem Massinho De Lelé Vai com tudo Garoto Para fazer Vale Segura Zero Aí Vem Lucas Moura Tá tudo certo Agora Tudo E o garoto Trabalho Vai controlando Vem aí Passou a volta Sensacional É o show Da final Agora tem que fazer Valeu Segura O boi Pesou no braço Passou o braço Do vaqueiro Aí Bebeto Vem ele Vem ele Vai Passou a volta Sensacional Júnior Lima Vai pra fazer Valeu Segura Garoto Passou a volta Vou botar na TV Agora Buxudo Oh meu amigo Fios Chega já Aí Vem pai Aí Buxudo Buxudo Trabalho Buxudo Vem aí Vem Tá Puta No protetor Sensacional Passou a volta Vai com tudo Agora Vai com você Solta a potência No braço Garoto Zero Agora Pista liberada Tá tudo pronto Agora chega pra cá Vambora Autorizão Trabalho Vai controlando Vem aí Dá puta No protetor Passou a volta Sensacional Vai do show Vai do show Vai do show Vai com tudo Agora Solta a potência Pra fazer valer Segura Garoto Zero Aí Vem Juan Gonçalves Juan que se apresenta Autorizão Juan Ele vai trabalhando Controla Agora Juan Gonçalves Vem lá Dá puta No protetor Passou a volta Sensacional Vem Juan Vai com tudo Agora Juan Gonçalves Pra fazer valer Garoto Falou Boi Tá tudo pronto Agora bonito Vamos lá Tá tudo pronto Agora garoto Autorizão Aí Vem Representando A capital Da pituita Bora 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 É o bonito Que vai trabalhando Vai controlando Agora bonito Vem aí Na ponta do protetor Vem bonito Vitória de Santo Antônio Vem com você Garoto Repar que o Roberto Quis É pra fazer valer Segura garoto Zero Aí vem ele Ele vai trabalhando Controla Agora garoto Passou a volta Sensacional Vai com tudo Agora pra fazer valer É Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nós vamos direto Pra Grestina Alô Anderson Jacaré Meu filho Quarta-feira começa Campeonato Portal E a Grestina Vai lá Passou a volta Sensacional Vem com tudo Agora Solta a potência O banho Pesou no braço Do vaqueiro Zero Aí ele que vem Se apresentando Lucas Agora que vem Da pista Ele vai trabalhando Lucas Vem lá Tá ponta do protetor Já passa a volta Sensacional Vem o Lucas Vai com tudo Agora o garoto Solta a potência Pra fazer valer Segundo Zero É Pai de Berg Xau Vai vai Flávio Aleixo É Flávio Aleixo Que se apresenta Ele vem da pista Agora Vai 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 Bora o estereiro Bora o estereiro Bota o boi Flávio que se apresenta Flávio Aleixo Vem lá Flávio Aleixo Ele vai trabalhando Controlo Agora o Flávio Vem aí Passou a volta Vai com tudo É pra fazer valer Garoto Zero Campeonato Que vai esquecer No Brasil Aí A GF1 Que vem agora Porque de 13 a 16 de fevereiro Vai 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 Deixa pra correr Será a quarta etapa Vai ser no showboy Vai ser em Santa Cruz Vai ser no showboy A próxima etapa Do BFB Aí é Jefferson Aí vem ele Passou a volta Vai com tudo Garoto Vem com você Solta a potência No braço Pra fazer valer Valeu boi Jefferson Nunes Jefferson Nunes Esqueci apresentar O Tresor Vem controlando Agora o garoto Passou a volta Vai com tudo Agora Solta a potência No braço Pra fazer valer Zero Dredalina Vai a mil Vai Vem Juan É o Juan Ele vai trabalhando Controlo Agora o garoto Vem aí Da ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai no show Vai no show Vai no show Vai com tudo Agora É pra fazer valer Segura 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 Zero Tá tudo pronto Agora Vem lá Autorizou O ar no cabelinho Vem aí Vai do oi Fernando Ele vai trabalhando Vem controlando O hélio Vem 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 com tudo Agora o garoto Vem Passou a volta Sensacional Vai com você É pra fazer valer Segura Zero Já acompanha a Bíblia João Vitor Alô Zé Becerra Ulisses Esqueci apresentar O Tresor O patroalha Vai controlando Agora o Ulisses É aí É Santa Cruz Do Capimari Vai com tudo Passou a volta Vem com você Vem com você Agora Santa potência No braço Pra fazer valer Zero Estamos em Sumer Na Paraíba Reversa da Vila Coutre Júnior Lima Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vem com tudo Agora Vem Vem Solta a potência No braço No braço No braço Pra fazer valer Valeu Boi Bom aqui Volta a pista Agora tem o compromisso A obrigação De fazer valeu Boi Ele tem a tua chance Já desperdiçou a primeira E a segunda agora Ele tem a segunda chance Agora Ele tem a segunda chance Agora Vai Com tudo Agora garoto Passou a volta Vem com você É pra fazer valer Segura Discompo Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai